Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo com informações aqui para vocês, aqui no canal. Aproveita que já chegou até aqui, me dá uma força seguindo aqui o canal, ativando o sininho para ser notificado nos próximos vídeos e isso me ajuda muito a continuar com esse trabalho aqui. É muito importante e eu já agradeço muito aqui a vocês, tá bom? Principalmente a vocês que estão comigo aqui há bastante tempo. Hoje eu vou falar de um caso de um autor de novelas da TV Globo, gente, que me procurou após uma grande repercussão da entrevista realizada com a atriz Rosa Maria Mortinho pelo meu colega, que trabalha também no IG como colunista, Gabriel Perlini. A atriz, que é uma das poucas que continua com o contrato fixo na emissora, desabafou com Perlini e expôs de uma forma bem translúcida o etarismo que vem sendo sentido mais explicitamente nos últimos anos com os cortes contratuais no segmento e essas novas políticas adotadas aí na emissora. E durante essa conversa com o Perlini, a atriz relatou que a TV Globo estaria sendo etarista e ingrata com os artistas que fizeram sua dramaturgia ser reconhecida internacionalmente. Ela disse o seguinte, os autores não escrevem personagens para nós, produção não nos escala, então eu acho que quando você fica mais velha vem o etarismo. Existe isso, mas isso não é só no Brasil, não. É em qualquer lugar do mundo. O etarismo existe, as pessoas realmente botam de lado as pessoas mais velhas, então o que eu fiz? Eu tive um convite para fazer um curta-metragem no Paraná e fui. Foi o que ela disse aí nessa entrevista exclusiva para o meu colega Gabriel Perlini durante o Festival de Cinema em Vassouras. Essa semana, gente, fui procurado por um autor de novelas contratado pela Globo. Esse dramaturgo, ele fez uma revelação bombástica, gente. Segundo ele, a ordem para reduzir os veteranos em idade mais avançada teria sido dada aos autores no ano de 2015. Ninguém percebeu, mas em 2015 ele diz que foi avisado que o ideal seria começar uma redução lenta com as escalações do elenco acima de 70 anos. Que não havia muita explicação, pois não tinha pandemia, os cortes salariais ainda não estavam em questão nessa época e o argumento pautava-se aí no trabalho que os mais velhos davam no 7. Foi isso que ele revelou. Ele disse o seguinte, não deveria ser visto como um trabalho, mas como um cuidado, mas isso foi acontecendo. Essa declaração ele me disse. E ainda segundo esse autor, essa prática começou a gerar um constrangimento entre os autores e alguns artistas, pois quando eles eram procurados por atrizes e atores mais velhos, a determinação e a estratégia criada pela Globo na época era que o artista entrasse em contato direto com a direção de elenco. Essa era a orientação aos novelistas. Muitos artistas que eram amigos deles sentiram essa mudança na forma de escalação e até um certo distanciamento em conversas sobre a escolha de elenco. Ainda de acordo com esse novelista, gente, a intenção em me procurar foi esclarecer ao grandes artistas que atualmente, com poucas exceções, o autor de novela não tem mais autonomia para definir um núcleo de atores para entrar na sua trama. Eles falam que antigamente eles tinham total autonomia, passava para o diretor que passava para o produtor de elenco juntar os artistas. Hoje não, inverteu. O autor sugere no máximo dez nomes, sem garantia que vão entrar na obra. E ainda de acordo com esse autor, Walser Carrasco foi um dos únicos novelistas que peitou a direção, mas não adiantou muito. Foi o caso da Bárbara Reis aí, uma aposta da direção agora em Terra e Paixão. Agora inverteu. Então, o que acontece? Os personagens principais até podem ser indicados pelo autor, mas quem forma o grupo agora é o produtor de elenco, passa para o diretor, o diretor aprova e comunica ao novelista enfatizando. Esse novelista me enfatizou que nem ele fica confortável diante dessas ligações que muitas vezes recebem dos amigos, atores cobrando, que já fizeram obras com eles passadas, mas que ele não tem mais culpa, que a ordem é da emissora, já é caracterizar atores mais novos em personagens mais velhos. Um dos exemplos que ele me citou foi o papel da Drica Moraes em Travessia, que interpretava uma avó. Esse autor me disse que definiram que uma pessoa entre 50 e 60 anos já cobre esse papel nos perfis de elenco e entre 30 e 50 personagens que fazem aí pais e mães. Existe sim um etarismo, foi o que ele disse, mas não vem de agora. É importante explicar, segundo ele, que vem desde 2015 e que nesses últimos anos você observa que a escrita para esses personagens continuaram, mas a faixa etária nas escalações foi diminuindo aos poucos e agora com os cortes absolutos nos contratos. Parece aí que a questão ficou mais explícita, gente. Mas muitos estavam tempos na geladeira, atores consagrados. Mas a culpa não é dos autores. Ele disse que fica chateado também. E ainda de acordo com esse escritor, gente, a redução no número de cenas com atores veteranos vai ser sentida pelo grupo de atores aí nas próximas tramas. Ele disse que a direção já tem priorizado pessoas acima dos 75 com participações especiais ou em personagens que exigem pouco ritmo de gravação nas obras. Em 2023, o argumento na direção, então, continua o mesmo de 2015, que os mais velhos dão muito trabalho. Como eu disse, em 2015 eles comunicaram o interesse em reduzir o tempo aí dos mais velhos nos sets de filmagem. Foi tudo isso que esse novelista me contou. Acho que eu já falei pra caramba aqui. Então é isso, gente. Um beijo grande. Me ajuda aí, segue o canal. Ativa o sininho pra você saber quando eu seguir um novo vídeo. Vida boa e leve aí pra todo mundo. Um beijo grande.